Nós somos uma empresa de produção de peças plásticas injetadas, principalmente para a indústria automóvel. O nosso percurso de exportação está um bocado ligado ao acompanhamento dos nossos clientes. Também temos uma parte forte de internacionalização, portanto, porque temos que seguir os nossos clientes para as diferentes geografias onde eles se vão localizando. A questão da exportação e a questão do crescimento, portanto, têm a ver com os fatores normais que toda a gente conhece, de ser bastante dinâmica, competitiva, qualidade, prestar um bom serviço e também hoje em dia muito o aspecto da inovação e da sustentabilidade. Nós temos como objetivo continuar a crescer, nomeadamente em alguns clientes com quem queremos incrementar a nossa relação e queremos continuar a crescer em alguns mercados com os quais já trabalhamos.